O que acontece quando falta chuva e quando você privatiza e terceiriza o sistema de distribuição de água na região metropolitana de São Paulo? Acontece um colapso do abastecimento que pode afetar milhões de pessoas. Recentemente, chegou na mídia o grave problema de abastecimento de água que pode atingir toda a região metropolitana de São Paulo. Porém, o que não sai na mídia são os problemas que ocasionaram essa falta de água. Quais são as razões dessa falta de água? Houve falta de chuva, mas só isso não explica a grave crise de abastecimento de água. Além do problema do clima, tem também interesses econômicos por trás da Sabesp, do sistema de abastecimento de água da região metropolitana. E quando você soma clima com interesses econômicos, chega numa situação catastrófica que nós podemos vivenciar nos próximos meses. Estudos indicam que pode acabar a água em agosto, ou seja, não só o sistema cantareira, que já entrou em colapso e hoje está com quase 14% aproximadamente do seu nível. Mas além do sistema cantareira, outros sistemas também de reserva de água podem entrar em colapso, uma vez que vamos entrar no inverno agora e não é um período chuvoso. A água pode acabar para milhões de pessoas. A situação é extremamente grave e as autoridades não estão dando a devida atenção para isso e a mídia também. Há mais de uma década, especialistas vêm alertando sobre a necessidade de aumentar a demanda de água, porém a oferta não vem acompanhando o ritmo da demanda. Os sucessivos governos do PSDB, aqui em São Paulo, negligenciaram esses alertas feitos por especialistas e o resultado é que agora estamos à beira do abismo, com ameaça grave de acabar a água, o abastecimento na região metropolitana de São Paulo. As privatizações que foram realizadas também, por meio de terceirizações na Sabesp, explicam o porquê também desse baixo nível dos reservatórios, principalmente do sistema cantareira. A terceirização do serviço da Sabesp implicou em queda da qualidade do serviço. O resultado disso é que estima-se que 30% da água tratada que circula no sistema de água da região metropolitana de São Paulo, 30% dessa água é desperdiçada pelos vazamentos, dos encanamentos, etc. Isso porque o serviço é terceirizado e as empresas terceirizadas não visam um sistema de abastecimento de qualidade. O que elas visam é o lucro e para ter lucro elas cortam gastos, o que prejudica o abastecimento na região metropolitana, provocando aí muito vazamento, algo em torno de 30%. O jogo de interesse econômico na Sabesp tem proporções gigantescas. Em 2009, o lucro da Sabesp foi de 1 bilhão 370 milhões de reais. Em 2013, o lucro estimado da Sabesp deve ter chegado por volta de 2 bilhões de reais. Isso mostra o que está em jogo. Na verdade, o interesse da Sabesp, comandada pelo governo Alckmin, juntamente com os empresários, é obter cada vez mais lucro. Nem que para isso levem a um colapso do abastecimento de água na região metropolitana de São Paulo.